E aí pessoal, tudo de boa? Cagueiros falando aqui galera, sejam todos bem vindos a mais um vídeo de guio aqui do canal, beleza? Mas antes de qualquer coisa, não esqueça de deixar o seu like, seu compartilhamento para me ajudar na divulgação e principalmente na produção de mais vídeos como esse. Já se inscreve no canal, cara, já vai tá vindo muito conteúdo legal por aí, beleza? E clique no sininho também pra você ver as notificações. O YouTube agora tá rígido, então ele só vai mandar os vídeos pra quem dá o like no vídeo, beleza? Pra quem dá um like, pra quem comenta, pra quem interage com o canal, que aí o YouTube entende que você gosta do conteúdo daqui, beleza? E isso me ajuda bastante também pessoal, então por favor dá o like no vídeo, comenta aqui embaixo, eu amo ler comentários de vocês, então podem comentar tranquilamente, beleza? Bom, eu fiz o vídeo do Cyber Dragon e cara, eu acordei, na verdade antes de eu dormir, né? Tava assim pensando na vida e fui e falei, caralho velho, eu tô afim de jogar de Cosmo. Aí eu pesquisei, né? Fui e falei assim, velho, o Dark Destroy, ele é assim, ele é a melhor carta do deck. Então, e ele tá a 2. Eu acho que o Dark Destroy, ele vai acabar indo a 3, dependendo da próxima lista. Mas eu não tenho, talvez ele até volte pra 1, eu não sei, porque... Guys, o Dark Destroy, ele é uma carta muito forte. Ele é muito forte. Então... A gente pode pensar assim. Eu decidi montar o Cosmo. Aí eu falei que foi um belo dia aí que falei, ah, vou montar o Cosmo. Aí eu comecei a pensar, tá? Existem 3 vertentes do Cosmo. Existe o Cosmo Fiery King, que é o pior Cosmo de todos. Gente, sério, não sei quem diabos usa a Island se você tem a Diagram no jogo, tá? Assim, não vale a... é burrice, sabe? A carta que é a Island Busca, que é aquela galinha de 700 lá, é completamente inútil. Essa carta é horrível. Essa carta é horrível. A Diagram é muito melhor. Muito, muito melhor. Eu sei que tem... Que você tem um combo que você usa o efeito da Island, que quando ela sai do campo você destrói todos os monstros que você controla. Mas eu ainda acho que isso não é o melhor Cosmo, sabe? Aquele Cosmo, ele é bem consistente. Se você puxa muito desse Fiery King Island ou daquela galinha lá, você tem vontade de morrer. E aquela galinha lá, ela não faz nada. Então, a Inguine envolvendo o Diagram é melhor. E a Inguine envolvendo o Diagram, ela tem duas vertentes. Que é a True King. Desculpa, que é não. Que é os True King. Que você vai usar o True King da Água. Cadê o True King da Água? O True King da Água e o True King do Vento. É isso mesmo. Você vai usar o True King da Água e o True King do Vento. Porque o melhor True King era o True King da Terra. Mas ele tá banido, né? Porque ele é uma carta completamente absurda. E o True King do Fogo, ele é bem útil. Então, o melhor mesmo é o True King da Água, que invoca do deck. E o True King do Vento, que busca do deck. Isso mesmo. E bom. Mas também não. Eu cheguei à conclusão que o melhor, depois de testes. O melhor Inguine, que você pode usar com Cosmo. É o True Draco. Não é o True King, é o True Draco. É isso aqui, ó. Três Diagram. Um do Dinomite. Um do Ignis. Uma da True King Return. Uma da Disciples. E uma da True Draco Apocalipse. Você precisa de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito cartas aqui, ó. Do True Draco. Só isso aqui, ó. O resto tudo é Inguine de Cosmo. Isso aqui até que é a Inguine de True Draco. E, cara, isso é muito forte. A Inguine de True Draco, ela é muito boa. Porque o Diagram, ele explode as naves, né. Um dos problemas que o Cosmo tinha. Era que ele precisava ter acesso ao Tinkan. Ou então, quando você abria com múltiplas naves na mão. O deck tende a travar. Quando você abria com múltiplas naves na mão. E não tinha o Cosmo Talpa poder voltar as naves. Ou explodir ele com o Rider, por exemplo. O Rider, eu gosto muito dele. Porque ele faz Infinity, né. E eu gosto muito do Infinity. Como eu falei no vídeo do Cyber Dragon. Aliás, se você quiser ver o vídeo do Cyber Dragon. Clica no link aqui do card. Ou na descrição do vídeo, beleza. Bom. Voltando aqui. Então, isso é muito bom, cara. Quando você abre Diagram e uma nave. Qualquer nave, ó. Eu coloquei. Os meus testes chegaram à conclusão que o número de nave bacana é... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez naves já é um número bacana, entendeu. Eu não gosto da Dettoshotel. Mas ela é uma nave que faz o... O Cyber Dragon, o Infinity, cara. E você faz um campo de True Draco. E ainda consegue terminar com o Infinity. E um Tinkan. Cara, a chance de você ganhar o jogo é muito alta. Porque além do seu oponente ter que lidar com o Tinkan. Que é uma carta bem forte. Ele tem que lidar com o Infinity. Mais a Nguine de True Draco por trás. Então, o campo que esse deck faz é muito bom. É um campo que controla legal o jogo. Não é um campo inquebrável. Mas é um campo que controla bacana o jogo. Por isso que eu coloquei a Delta Shutter. Que ela também... Você também usa ela pra fazer o Infinity. Ok? Por isso que ela tá aqui. Eu preferi colocar a Dogfighter em vez da Landwalker. Que a Landwalker tem 2.400 pontos de ataque e 2.000 de defesa. A Dogfighter é o contrário. 2.000 de defesa e 2.400 de ataque. Porque se essa carta sobreviva ela te dá um Token de graça. E Token é Link. Então, né? Enfim. Isso é bem bacana. Tá bom. O que eu tenho pra comentar é a escolha de algumas cartas, né? E vamos lá. Bom, primeiramente. Eu vou falar disso aqui de uma vez. E depois eu falo das coisas de Cosmo. Isso aqui, na minha opinião, é a Hand Trap que você tem que usar em todos os decks. Quando chegar o Thunder Dragon, no seu Sky Stryker, no seu Tricks, no seu Altergeist. Todos os decks você tem que usar essas cartas aqui, ó. 3 Ashes e 3 da Impermanence. Isso aqui é obrigatório. Na minha humilde opinião. Que não é melhor que a sua, ok? Ai, Caio. Mas Infinity Impermanence é muito cara. Eu não sei, guys. Mas fazer o que? Infelizmente, ela é a melhor Hand Trap do deck. É a melhor Hand Trap do Yu-Gi-Oh. Então, cara. Essa carta aqui, ela ganha jogo. Então, sabe? Eu sei que ela tá muito cara. Na verdade, eu vou abrir aqui o meu negócio pra vocês aqui. Porque eu não sei. Eu vou abrir o Yu-Gi-Oh Price aqui. Porque eu acho que ela deve tá cerca de... Eu acho que ela tá 30 dólares. Ou então, eu tô sendo muito generoso. Deixa eu ver aqui. Infinity Impermanence. Não. Digita essa porra errada. Como é o mesmo nome da carta? Peraí. É Infinity. É com E. Assim, ó. Infinity. É assim mesmo, né? Infinity Impermanence. Aqui, apareceu? Impermanence. Impermanence. Opa. Apareceu ou não, porra? Acho que é assim, guys. Vamos ver se aparece o preço dela aqui pra eu mostrar pra vocês. Super Polimizei já tá 5 dólares, cara. Aqui ó, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá, isso aqui tá em dólares, né? Ok. Ela tá uma carta de 85 dólares, cara. Caramba. 85 dólares. Cara, ela tá uma carta de quase 400 reais. Ou mais, né? 300 reais. Quase 500 reais. Nossa, ela é muito cara. Essa carta é muito cara, gente. Mas, infelizmente, ela é a melhor handtrap do jogo. Se você não tem condição de comprar Infinity Impermanence, eu aconselho você colocar outra handtrap. Você pode colocar o Vayler, por exemplo. Que o Vayler, o problema dele é que ele toma a Call of the Grave e ele não pode ser usado no seu turno, né? Então, se você precisar negar um efeito contínuo, sei lá, por exemplo, o efeito do Thunder Dragon, o Thunder Dragon lá que vai vir no seu turno, você pode dar Impermanence. Mas, no caso, você não pode dar Vayler. Mas, assim, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? Então, eu já tava começando a pensar nisso. Porque todos os decks que eu trago pra vocês têm a Impermanence, porque simplesmente eu amo essa carta e ela é muito boa. Mas eu já tenho que começar a dar alternativa pra vocês, né? Porque eu sei que essa carta é muito cara. Eu mostrei pra vocês aqui agora. O preço dela é um absurdo. Mas, tudo bem. Então, pode ser que o Vayler seja bom, cara. O Vayler era decente, entendeu? É como eu disse. Ele só não nega as coisas no seu turno. Mas, ele vai negar aí os combos loucos de coisas estranhas, ok? Então, beleza. Bom, isso aqui, beleza. Vamos pra parte dos Cosmos, então. Pessoal, começar com duas Cosmos Dark Lady. Eu tava jogando com uma só. Não tava dando. Essa carta é muito boa. Eu amo essa carta. Ela é muito boa. Eu queria muito que a Dark Lady, ela fosse máquina. Tipo, muito, muito, muito mesmo. Eu não queria que ela fosse psíquico. Eu queria que ela fosse máquina. Porque aí, ela é level 5. Então, a gente poderia fazer o Nova com ela. Eu queria muito que ela fosse máquina. Mas, né? Querendo é poder. E eu tava sentindo muita falta da segunda. Em muitos, muitos duelos. Porque o Tincan, ele busca, né? Um Cosmo pra sua mão. Só que ele manda os outros Cosmos pro cemitério. Os outros Cosmos não voltam pro deck. Então, se você só tem uma Dark Lady. E usa... E tenta usar o Tincan pra buscar ela. E ela vai pro cemitério. Você perde ela. É nesse nível. Entendeu por quê? Porque esse deck aqui, ele não usa Call of Router. De Oasis. Essas porras. Essas cartas aí. Soul Charge é uma boa opção nesse deck. Até Monster Reborn também. Seria uma opção interessante, cara. Eu até não pensei nisso. Pensei nisso agora. Porra, é mesmo. É, quem sabe. Mas é mesmo. É mesmo, guys. Soul Charge e Monster Reborn. Seria bom nesse deck, cara. Agora que eu pensei aqui. Por causa do Tincan. Mas, enfim. Bom. Então, eu tava sentindo muita falta da segunda. Eu decidi colocar a segunda. Pra colocar a segunda. Eu sacrifiquei o Cosmo. Qual Cosmo? O Cosmo. Foi o... O Soul Trooper. O Swart Trooper. Ele. Eu sacrifiquei ele pra colocar a segunda Dark Lady. Beleza? Bom. Wicked Witch. Eu gosto muito dessa carta. Eu acho que ela é uma carta assim. Que ela pode te proteger bastante. Ela consegue segurar um pouco o jogo. Quando você tá na merda. Entendeu? E ela tem... Ela tem 1900 pontos de ataque. Ela é level 4. Você dá normal dela. Ela bate. Então, eu gosto bastante dela. Mas ela também é uma carta que, assim... Eu considero bem opcional. Você quer escolha pessoal minha. Que nos meus testes deu certo. Mas se você não gosta dessa carta. Não quer usar Wicked Witch. Não coloque Gold Witch no lugar. Gold Witch seria muito boa. Mas a gente não pode... Mas Link Monstros não pode ser setados. Então, ela não lida com cartas problemáticas do seu oponente. Que agora a maioria das cartas problemáticas são Lynx. Então... A Gold Witch é uma carta completamente horrível. Enquanto a Link Summon estiver tão predominante quanto ela tá. Então, não coloca Gold Witch. Ou você coloca Wicked Witch. Ou você pode colocar... Sei lá. Monster Reborn. Sou Chard. Vai escolher de você. Beleza? Dark Destroyer. Essa carta é completamente absurda. Eu amo essa carta. É ela que possibilita os atacados do Cosmo. É ela que possibilita 420 interações. É ela que tem aquela interação com o oponente. Você poder destruir uma carta do oponente. O Cosmo. Ele tem a vantagem que as naves grandes. No caso do Dark Destroyer. O Dark Eclipse. Essa carta é completamente absurda contra o Alter Gadget. Por isso que ela tá aqui. E o Fire Runner. Eu gosto bastante deles também. Eles tem a vantagem de não ser poder-alvo. Prefeito de carta do oponente. Isso é muito bom. No formato atual. Então. Eu quero muito. Se o Dark Destroyer tivesse ido a 3. Eu acho que o Cosmo. Ele ia ser um Tire 2. Eu acho. Não sei se eu tô exagerando muito. O Thunder Dragon lida com o Cosmo. Afinal os Thunder Dragon. Eles não podem ser destruídos. Mas. Ainda assim. Ele é um bicho grande. Além de tudo. O Dark Destroyer é um bicho grande. Com 3.000 pontos de ataque. Ele se explode. Ele invoca qualquer carta do deck. Ele explode a carta do oponente. Ele é simplesmente absurdo. Eu amo essa carta. Eu amo. Eu amo. O Dark Destroyer. E eu fiquei muito feliz dele ir a 2. O Dark Eclipse. Eu acho que o problema do Dark Eclipse. É que a Konami ficou com medo na hora de fazer ele. Porque. Ao invés de colocar pelo invocado. Ele ia adicionar. Mas eu acho que se ele invocasse. O Dark Destroyer. Porque ele adiciona um Cosmo de level 8 ou menos. Ia ser muito. Muito. Muito mais forte do que já era. Porque o Cosmo chegou a ser meta. Para quem não sabe. No formato que ele jogou. Antes do Dark Destroyer for a 1. Então. Isso é muito forte. Mas cara. O Dark Eclipse. É muito bom contra o Altergeist. Cara. Essa carta aqui é muito boa mesmo. Contra o Altergeist. Porque as cartas do Altergeist. Elas dão um alvo. Gente. Tanto o Mele Suki. Quanto o bicho que volta. A mão. O Kirin deles. Então. O jeito do Altergeist. Lidar com essa carta aqui. Ou é fazendo o Link. Fazendo com que ele fique com mais de 3 mil pontos de ataque. Ou é fazendo. Fazendo o bom Reload Dragon. Ou é dando o Strike. Dando aquela Trap lá. Que nega efeito. Enfim. O Altergeist tem muita dificuldade. Para lidar com o Dark Eclipser. O Slimprider. Eu amo essa carta. Eu amo o Slimprider. Cara. Ele tem uma interação. Que já vou explicar para vocês. Na verdade. Eu vou falar agora. Que eu acho que já quebra a curiosidade de vocês. Bom. O Slimprider. Pessoal. Ele destrói uma Spell Trap no campo. Isso é muito forte. Por quê? Bom. Porque quando você vai usar o Diagram. Para explodir uma nave sua. Na maioria dos casos. Você vai buscar. Ou a Return. Ou a Apocalipse. O Dinomite. Ele está aqui. Para você poder buscar um Tudrako monstro. Quando você precisar. E o Ignis está aqui. Porque não existe dois Dinomites. Se não. Se não. Se tivesse dois Dinomites. O Ignis não estava aqui. Mas eu até que eu gosto. Do Ignis. Ele também tem a sua relevância. Mas enfim. Você vai buscar uma Trap. E aí. Você vai resolver o Tin Can. O Tin Can. Você vai revelar. Você vai revelar. O Dark Destroyer. O Slimprider. E outro Cosmo aí. Que você tiver relevante. Caso. Caso. Você não consiga adicionar o Dark Destroyer. Mas adiciona o Slimprider. No turno do seu oponente. Você pode usar o Tin Can. Banir o Tin Can. Invocar o Slimprider. Explodir uma Trap Through Draco. E aí. Você destrói. O monstro do seu oponente. Entendeu? Como se você estivesse. Usando. O Dark Destroyer. Então. Ele é como se fosse. Além de tudo. Ele ainda serve como opção. Uma alternativa. Caso o Dark Destroyer. Não venha para a sua mão. Beleza? Isso é muito forte. E além de tudo. Guys. Ele faz um Nova. Entendeu? Então. Eu queria que tivesse muitos Slimpriders. Mas não tem. Então. O Delta Shuttle. Foi o Cosmo alternativo. Para eu poder fazer melhor. O Nova e o Infinity. Esse deck também. Ele faz o Nova e o Infinity. Com uma certa facilidade. Afinal de contas. Tem a Summon Sorcerer também. Então. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Eu gosto bastante do Slimprider. Eu diria que. Depois do Dark Destroyer. Ele é meu Cosmo favorito. Delta Shuttle. Eu já falei. Ele está aqui. Puramente para fazer Infinity. Estralman. Estralman. É uma carta completamente absurda. Ele é muito forte. Porque ele invoca um Cosmo. Da zona de banimento. E uma nave. E depois ele destrói o Cosmo. Então tipo assim. Você vai invocar o Cosmo. E no final do seu turno. O Cosmo vai ser destruído. Então você invoca o Cosmo. Um Cosmo nave. Bate no seu oponente. Faz link. O Estralman. Ele não tem restrição. Então você pode usar ele. Para fazer link. Sem problemas. E aí no final. A nave. Se ela fica no campo. Ela vai ser destruída. Ela vai triggar. Trazendo um Cosmo do deck. E você pode trazer o Tinkan. E resolver o Tinkan. Entendeu? Então isso é muito. Muito forte. Eu gosto muito do Estralman. O Tinkan. Ele é o Cosmo. Que busca as coisas. Então. Eu estava sendo bem burro. Vocês acreditam que eu cheguei a jogar. Com dois Tinkan. E uma One for One. Aí eu comecei a parar. Para pensar. E falar assim. Cara. A One for One. Está aqui para invocar o Tinkan. Por que eu estou jogando. Com uma carta. Que vai tirar uma carta da minha mão. E sendo que é só eu colocar. O terceiro Tinkan. Entendeu? Então. Eu estava bem drogado. Mas o Tinkan. Ele é muito bom. Muito bom mesmo. Deixa eu ver o que eu lembro de ver aqui. Beleza. Ele é muito bom. Eu tento jogar com dois. Eu sempre senti a falta do terceiro. Então eu estou jogando com três. Ok? Dogfire. Essa foi uma das últimas cartas. Que entrou no deck. Pelo seguinte. Como que esse deck brica? O deck brica. Quando você não abre. Com um jeito de chegar. No Tinkan. O deck brica. Quando isso acontece. Você não dá um jeito de chegar no Tinkan. Seja via Diagram explodindo nave. Seja via invocar o Tinkan pela normal sumo. Enfim. Várias alternativas aí. Para você trazer o nosso Kiritinca. E. Eu queria mais uma nave. Eu estava sentindo falta. As vezes eu abria o Diagram. E aí abria com os Cosmos Piloto. Por exemplo. Da Dark Lady. E. O Diagram. Ele explode a Dark Lady. Ou ele explode o Stralman. Ou o Tinkan. Desculpa. Ele explode a Dark Lady. Ou o Stralman. Ou a Farmigale. Ou a Euclid Witch. Ou os Trudrako. Aqui ó. Os dois monstros. Ou a Prepa Trap. Durante. No seu turno 1. Você não. Você tem. Você não. Você está trocando uma carta pela outra. Entendeu. Não tem aquela vantagem. Que o Diagram faz. Quando você explode de uma das naves. Tanto a Dettleshuttle. Também. A Dettleshuttle. Ela invoca um Cosmo do deck. Então ela tem essa interação bacana. E o Dogfighter. Também serve para isso. Além de tudo. O Dogfighter. Ele consegue trazer o Slim Prider. Ou a Dettleshuttle mesmo. Para você poder fazer o Infinity. Então. Foi uma das últimas cartas que eu coloquei no deck. Mas eu realmente. Eu. Eu. Precisava de mais naves. Ok. Por isso que ele está aí. Maravilha. A Farmigale. Essa carta é muito boa. Simplesmente. Ela mata. Ela mata. É isso que ela faz. Ela mata. E ela busca. Pagando 500 pontos de vida. Quando você infligir. Dando de batalha. No seu imponente. Ela busca. Um Cosmo. Do seu deck. Um Cosmo Card. Então você pode usar ela. Para buscar a Cosmojo. Por exemplo. Na verdade. Ela mata. Ela mata. Ela mata. É isso que ela faz. Ela bate. Ela mata. Porque ela bate. Aí você busca Dark Destroyer. Aí. Você banha. Ela invoca Dark Destroyer. Se você tiver outra nave no campo. Você usa o Dark Destroyer. Destrói essa nave. Essa nave vai trigar. E vai trazer outra. E aí você vai bater com mais de 5 mil. Com o Dark Destroyer 3 mil. E as naves tem acima de 2 mil. Então. Ela mata. Entendeu? E se você não mata ela. Você pode usar o efeito dela. Para buscar o campo. Ou a trepe. O Cosmojo. O Forwander. Ele é uma nave. Que também não pode ser alvo. E ele é level 7. Então ele também traz o Zimpride. A Dark Lady. O Dogfire. Qualquer coisa. Eu gosto muito do Forwander. Tem muita gente que usa um. Eu não concordo. Eu não concordo. Eu realmente. Eu realmente acho que 2. É o número ideal. Enfim. 2 Cosmotal. 3. Tava travando o deck. Tá. Porque essa carta aqui. Ela. Infelizmente. Você não pode usar o Diagram. Para explodir ela. E buscar um Cosmo. Eu queria que isso fosse possível. Sabe. Eu queria que o. O Cosmotal. Tinha assim. Se essa carta. É. É destruir. É mandada para o cemitério. Né. Seria. Seria assim. Muito forte. Porque aí você. Porque ela seria uma buscada. Pelo Diagram. Mas ela não é. Então quando você abre. Uma Cosmotal. Um Diagram. Ou 2 Diagram. 2 Cosmotal. O. Uma Cosmotal. 2 Diagram. É um inferno cara. Então eu acho que esse aqui. Você usando a engine. Do Diagram. Duas Cosmotal. Cosmotal. É o ideal. Até porque você nem usa muito essa carta aqui. Para ser sincero com vocês. Sem sinceridade. Já cogitei a pensar. Até jogar com uma. Mas eu acho. Eu acho que eu vou sentir falta da segunda. Então eu ainda não fiz isso. Mas. Se vocês quiserem testar uma. E fica à vontade. Tá. Vocês não podem mexer no Diagram. Isso daqui até aqui. Eu não consigo vocês mexerem. Tá. O resto aqui. Vocês podem. Daqui. Até aqui. Não mexe. Beleza. Os Cosmos aqui. O que vocês usam. O que vocês quiserem. Eu já duelei mais de 50 vezes com esse deck. E. Eu cheguei nessa conclusão. Que esse é um número bom de Cosmos. Mas enfim. Cada um é cada um. Duas Terraforming. Porque ela foi limitada. A Saturitation. Que é a terceira Terraforming. Uma coisa da Saturitation no Cosmos. É que você usa a Saturitation. Seta o Dragonic Diagram. No seu campo. E seta a Cosmotal. No campo do seu oponente. E aí. Você pode usar o Slim Prider. E explodir a Cosmotal. No campo do seu oponente. E aí. Você busca um Cosmo. É um Cosmo. Um outro Cosmo card. Não. É. Aí você busca outro Cosmo. Do seu deck. Para sua mão. Isso é bem forte. O Slim Prider. Ele tem essa. Ele pode fazer isso. É muito bom. Teleporte. Né. Os bichos tudo aqui. É Psíquico. Então ela traz um. Um Psíquico deck de graça. Né. Então. É. Simplesmente absurdo. E ok. E a Cosmojo. Ela está aqui. Por segurança. Sabe. Eu gosto muito da Cosmojo. Para quem não sabe o efeito dela. Que você destrói um Cosmo. Que você controla. E você pode banir uma carta no campo. Ou no cemitério do seu oponente. Ray. Né. Ray. Então. Isso é bem. Bem relevante cara. Bem relevante. Eu gosto bastante da Cosmojo. Mas uma. Usa uma só. Porque duas. Se vir duas na sua mão. Você quer morrer. Entendeu. Então uma. Usa uma só. Já é mais que o suficiente. Cara. O side está bem. Ou o side foi difícil. É. Nó. Eu sofri pra caralho. Pra fazer side. Mas eu cheguei à conclusão. Eu coloquei duas Cable. Bad Grieve. Cyber Dragon. E o. E o Mega Fleet. Né. O Kimeratet. Ele tá aqui. Ele já tá aqui no extra deck. Então eu coloquei o. O Mega Fleet. E dois Cyber Dragon. Três é o Red Reboot. Essa cara é completamente absurda nesse deck. Porque esse deck mata. Eu me disse que ele mata. É. Três da Hever Storm Durser. Eu queria colocar Twin Twister. Mas eu cheguei à conclusão. Que o Cosmon. Ele não tem um descarte. Ele não pode ficar descartando carta. Entendeu? E. É uma carta menos. Então eu coloquei a Hever Storm Durser aqui. Essa carta aqui pessoal. Ela é feita pra você usar no turno do seu oponente. Tá. Então você vai acertar ela. O seu oponente vai passar. E aí você dá ela na End Phase. E aí explode duas cartas do seu oponente. Isso é bem forte. Eu gostei bastante dessa carta aqui. Eu prefiro ela do que a Typhon. Mas. Quem quiser. Quem não tiver ela. Eu não sei qual que é o preço dessa carta. Mas quem não tiver ela. Pode colocar a Typhon aí. Eu acho que ela é uma substituição. Ou até a própria Mystical Space Typhon. Eu só não conselho vocês colocarem a. A Twin Twister. Porque o deck ele não tem um discard. Que faz alguma coisa. Entendeu? É uma carta menos. Então. Eu não concordo. Beleza? Sharia de Raid. Essa carta é muito boa. Muito boa mesmo. Contra o Sky Striker. Eu gosto bastante dessa carta. E Evil Match. Evil Match. Dispensa comentários. Ok. O extra deck. O que eu já falei. Isso aqui. Não tira. Isso daqui. Até aqui pessoal. Não tira. Daqui. Os links você pode colocar o que você quiser. Mas. Daqui. Até aqui. Não tira. O Durendal. É uma carta completamente absurda. Ele é muito forte. Eu não sei por que. Que os jogadores de Cyber Dragon. Não usam o Durendal. Inclusive. Na deck list que eu coloquei para vocês. Do Cyber Dragon. Acho que o Durendal está lá. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho pessoal. Porque se eu não tiver colocado o Durendal. Vocês podem bater na minha cara. É. Sim. Eu coloquei ele aqui. Ele é muito forte. Guys. Muito. 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 Muito forte. Então. O Durendal. Ele é muito bom. Os links. Cara. Eu tinha 50 mil espaços para o Cosmo. Para quem não sabe. Eu vi alguns gameplays de Cosmo. E tem muita gente já usando o novo POT. Que é o POT. Ainda não colocaram ele aqui no Dueling Buck. Mas é o POT novo. O POT of Greed novo. Lá. Você banha em 6 cartas. Seu o Straday. Que aleatoriamente. Randa. Rã. Rã. Aleatoriamente. Porque se você pudesse escolher. Quais cartas do Straday. Que você ia banhar aquela carta. E ser completamente absurda. Ela ia tomar a lista na primeira. Porque ela é duas cartas de graça. Então. É. Randona. Randonicamente. Né pessoal. Isso é muito forte. Não tem ela aqui no TCG. E ela só vai vir no ano que vem. Então. Tá. É ilusão. Então o link aqui. Você coloca o link que você quiser. Eu gosto muito do. Eu não gosto do Feral Dragon. Vocês sabem. Eu odeio essa carta. Quando ela é. Eu odeio essa carta. Ela para mim é uma carta completamente absurda. Ela tinha que ser banida. Ou. Eu não queria. Ai. Sabe. O Feral Dragon. Eu acho que ele tinha que ser. Cara. Eu não precisava banir ele. Se eu não quero banir ele. Porque ele é. Ele é a carta do protagonista do anime. Foda-se. Enfim. Mas ela podia colocar uma errata. O Feral Dragon é uma carta que ele precisa ganhar uma errata. Ele é muito forte. E. Mesmo que o Golki não está acontecendo tanto. Uma hora vai aparecer um deck de novo. Que vai exploitar essa carta. Na verdade. Já tem vários decks que exploitam essa carta. Faz coisas estranhas. Faz coisas que não deveriam acontecer. Então o Feral Dragon. Ele é uma anomalia para o Viviô. Mas eu gosto. Mas eu uso ele no Cosmo. Porque ele está aí. E eu vou usar. Você consegue fazer uns combos bacanas com ele no Cosmo. Beleza? Borja Lorde Dragon e Borja Lorde Dragon. Essas duas cartas aqui são um absurdo. O Borja Lorde Dragon. Ele te mata. E você não vê. Eu amo. Eu amo. Eu amo essa carta. Mas muito mesmo. E o Borja Lorde Dragon também. Essas duas combinações aqui. Se eu pudesse. Eu tiver espaço no extra. Qualquer deck eu vou colocar. Porque eu amo essas duas cartas. Elas são muito, muito, muito boas mesmo. Algumas pessoas estão subestimando o poder do Borja Lorde Dragon. Mas essa carta aqui. Ela mata sem você ver. Ela faz você ganhar jogo. Que você não deveria ganhar. Porque você mata o seu planeta. Então. Ela é muito forte. Muito forte. Os Nightmares. Não tem o Goblin mais. Então eu não posso. A gente não pode usar ele mais. Mas eu coloquei aqui a Fênix. O Unicórnio. O Unicórnio. Ele é bem bacana. Porque ele é uma Wing Blast. Fênix Wing Blast. E os Cerberus também. Então o Cerberus. Ele tá aqui. O Cerberus eu acho ele piorzinho. Mas eu acabei colocando ele aqui. Aqui os Nightmares. Somos Sorcerer. Como eu disse. Essa carta não tá disponível aqui pro Brasil. Então você pode substituir ela por qualquer outro Link que você quiser. O Linkarible. E o Underlock Taker. Eu coloquei o Underlock Taker. Porque ele é Cybers. E aí você pode usar o Underlock Taker. O Linkarible. E fazer a sua Sorcerer. Por exemplo. E também o Underlock Taker. Ele tende a matar sem ser V. Tá ligado? É bem interessante. Porque pra quem não sabe. O Cosmo. Por exemplo. O Dark Destroyer. Forerunner. O... É. Dark Destroyer e Forerunner. O Eclipse. Eles não podem ser alvo por efeito de carta do oponente. Mas você pode sim usar o efeito do Underlock Taker. Atirar 3 mil. De um bicho do seu oponente. E bater. Então eu gosto bastante disso. Tô falando, Kai. Então. Conclusão final. O deck do Cosmo. Ele tá um deck bem decente. Tá? Eu conselho vocês jogarem com ele sim. Ele não tá um deck ruim. Ele bate de frente com o Sky Striker. Ele bate de frente com o Gouk. Ele bate de frente com o Tururaco. Ele bate de frente com o Cyber Dragon. Então, sem dúvida, o Cyber Dragon é a pior match pra esse deck. Porque essas merda aqui é tudo máquina. Então, Kimera e Tetia, né? Kimera e Tetia é uma carta que vai dar problema a qualquer hora. Ele é muito absurdo. Mas, assim. Isso é... Hero. O deck bate de frente com o Hero. Altergeist. O deck bate de frente sim com o Altergeist. Eu diria que a pior match pra esse deck é o Sky Striker. Eu acho que a match mais complicada é o Sky Striker. Mas, dá pra ganhar, guys. Dá pra jogar. Dá pra jogar tranquilo. Se você não quiser jogar Sky Striker, não quer jogar Gouk, não quer jogar... Joga de Cosmo. Pode jogar de Cosmo. Tanto o Cyber Dragon... Eu acho que o Cyber Dragon e o Cosmo, ele tá quase no mesmo patamar. Porque eu não esperava que o Cosmo seria um deck tão bom. Sabe? Eu tava achando que o Cosmo, ele ia ser um deck um pouquinho mais fraco. Só que ele ficou um deck muito bom, cara. Eu ganhei muito. Tipo... Eu joguei muitas vezes. E eu perdi, tipo, duas. Três. E eu tava pegando o deck meta. Então, tipo assim. Vamos jogar num dos números. Só pra vocês terem uma noção. De 20 duelos com esse deck. Eu perdi 4. 4. 2. Tá? E esses dois foi pro Sky Striker. Então, por isso que eu tô falando que... 4 ou 2. Enfim. Por isso que eu tô falando que o Sky Striker não é uma match muito boa pra esse deck. Mas eu gosto bastante, cara. Tá? Dá certo sim. Puro? Não vai. Cosmo puro vai brincar. Você vai perder jogo. Porque você... Porque o Cosmo puro, ele depende muito do Tim Kahn. E uma das únicas maneiras que você tem de chegar no Tim Kahn é... Invocando ele pela normal suma. Dando teleporte. Ou dando um milagre de abrir com Dark Destroyer e um piloto. Que aí você pode explodir o Dark Destroyer e trazer o Tim Kahn. Mas o Cosmo puro, ele depende demais do Tim Kahn. Você tem que ficar usando o Oasis, o Scalp Halted. Eu odeio. O Cosmo puro, ele é muito pior. Ele é pior do que o Cosmo True King. Ele não é pior do que o Cosmo Fire King. Porque eu acho que o Cosmo Fire King é o pior de todos. Mas o Cosmo ideal mesmo, na minha opinião, é o Cosmo Contra o Draco. Cara, guys, não tô zoando. Eu vou deixar o deck aqui na descrição do vídeo. Baixem, duelem com ele. E vocês vão ver que eu não tô falando mentira. O deck tá incrível. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, não esquece de deixar o seu like pra adivinhar o nosso vídeo e do canal. Às vezes você vai se encontrar na descrição do vídeo. Se você é novo no canal e gostou do que viu no capítulo dos conteúdos. Não esqueça de se inscrever. Quem puder me ajudar na série principal do canal, que é o Enredo com Spoilers. Que dá muito trabalho pra fazer. Apesar disso, eu amo. Eu amo fazer isso aqui. Eu amo fazer Enredo com Spoilers. Eu amo escrever roteiro. Eu gosto muito dessas coisas, sabe? Tanto que eu escrevo um livro, né? Que eu vou divulgar pra vocês quando estiver pronto. Enfim. E eu já tô fazendo o do Red Dead Redemption. Pra vocês, beleza? Ele vai sair. Eu não sei quando que ele vai sair. Eu tô querendo postar ele mais próximo do Red Dead Redemption 2. Pra deixar ele mais fresco na memória de vocês. Vamos ver aí. De qualquer maneira. Tá aqui o Cosmo. Caio, vai ter vídeo do Thunder Dragon? Óbvio. Guys, lançou o Thunder Dragon no dia 19 de outubro. Eu só vou jogar de Thunder Dragon, cara. Cara, por mais que eu perca 70 dólares. O Thunder Dragon deck muito forte. Ele vai ser meta, com certeza. Mas o Thunder Dragon tem tudo que eu quero. O Thunder Dragon. As cartas são lindas. São lindas de doer. Eu posso usar o Invoked, né? Porque eu amo o Invoked. E, cara, eles têm fusão. Eles têm fusão. Ah, eu gosto... Mano, é muito linda essas cartas. Você pode usar o Black Luster. Ah, e Thunder Dragon. Vem, vem, vem logo. Tá demorando muito. Tá demorando muito. Pá, viu? Konami enrolada. Vem logo, Thunder Dragon. Enfim. Então... Mas por enquanto, se eu jogar, eu acho que eu vou até jogar de Cosmo, cara. Porque eu joguei bastante de Saber Dragon. Então eu tô tentando diferenciar um pouco. E trouxe aqui pra vocês o Cosmo. Guys, tô falando sério. Joga. Não me xinga. Ah, cai, seu burro. Ah, cai, não sei o que. Guys, joga. Joga. Entra no Dueling Book. Entra no GoPro. Arruma um amigo. E joga com esse deck. E depois você volta aqui nos comentários para ter as suas conclusões. É claro que adapta o deck para a sua realidade, né? Por exemplo. Ah, cai. O Wicked Witch é um inferno. Eu não gosto dela. Tira, gente. Tira. Você tem a possibilidade de clicar aqui. Eu vou atirar, colocar uma Soul Shard, de repente um Monster Reborn. De repente uma carta que eu não testei ainda. Que você acha que pode ser relevante. Eu já vi muita gente focando o Cosmo para ter artefatos contra o Draco. Então em vez de você colocar 50 milhões de combos aqui. Você coloca o básico do Cosmo. Que é o 2 Death Destroyer. 3 Zillian Prider. 1 Farmiguel. 2 Tincan. 2 Straw Man. 1 Dattleshoto. E um Forerunner. 1 Dark Lady. E coloca os artefatos. Coloca o Sif. Coloca o Moral Teth. Enfim. Tem essa possibilidade? Tem, gente. Tem que ir testando. Eu acho que esse deck aqui é o melhor Cosmo que tem. Beleza? Porque, como eu disse. Ele consegue sim bater de frente com o Meta. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. E até a próxima.